No verão argentino, a condição do tempo é sempre uma surpresa. Um dia de frio e nuvens, o outro de sol e muito vento. Por isso, o Javier escolheu apoiar na beiradinha, para evitar as águas nervosas do Paraná. Feche! E é um dourado! É um dourado! É um dourado! Dourado do rio Paraná. Isso, o apoiar do ventão está forte, né? Vento muito forte, a gente está numa situação difícil de pesca aqui, porque está ventando muito. Então, a pesca de arremesso fica muito mais difícil, porque o pescador tem dificuldade para arremessar. Então, a gente está apoiado aqui paradinho, usando isca-viva. Olha ele aí, que coisa linda! O acrobata do rio! O acrobata do rio! Vou tentar tirar ele do lado de cá. Você vai trazer ele aqui? Vou fazer. Tá, pelo rabo, né? Está aí! Muito bem! Está aí o dourado! Vamos mostrar esse bicho lindo para logo depois soltar. Está brabo ainda, hein? Já está solto. Já soltou sozinho, melhor ainda. Solto. Faz assim! Quando é fêmea, é lixo. Quando é macho, toca. Vai ver. Ah, ele tem uma... parece uma lixa. Isso! Esse é um macho, não é fêmea. Ah! Ok? Só quando está perto da pirazema, você sabe qual é... distinguir qual é o macho da fêmea. Ok? Dourado! Troféuzão! Vamos soltar aqui, ó! Aqui atrás! Ah! Já foi! Já foi! E ele não se entrega, né? Não se entrega! E o quanto ele brigou, quanto que foi, né? Muito bom! Vamos atrás de outro? Vamos tentar! Porque aqui nessa modalidade a gente pode pegar outros peixes além de dourado, né? Isso! Pintado... A ideia é essa, né? Estamos coitados no Paranação, um lugar na correnteza, porque o vento está muito, muito forte. Peixe! Peixe! Oh! Dourado! Douradinho! Douradinho no dourado do sol! Douradinho, né? O que ele está pegando bem nessa beiradinha do rio, Javier? Porque ali está subindo lambarii agora, né? Entendeu? Então se ele sair, olha ele vai pular aqui, tá? Que coisa linda, né? Olha, coisa maravilhosa! Tá aí o Douradão, que tava caçando na beiradinha. Caiu na água. E voltou pra caçar. E voltou pra caçar, né? Pode ser um pintado. Pode ser, porque não pulou, né? Não pulou, não pulou. Então pode ser que a gente tenha uma espécie nova pra mostrar aí. O Dourado é o rei desse rio Paraná, mas ele tem outros companheiros que também são grandes troféus. E pelo jeito a gente vai mostrar um desses aí agora. Tá indo pra baixo do barco, tá brigando, hein? Pintado! É o pintado, coisa linda! E que pintado, hein? Que pintadinho bonito, né? Nossa, lindo, lindo, lindo. Tá gordo, hein? Tá gordo. Tá aí, tá na mão! Coisa linda! Que peixão bonito e como tá gordo, hein? Tá gordo comendo lambari. Tá lá com fome, né? Agora, olha esses ferrões que ele tem. Por que eu tomei assim? Tá, isso aí é uma coisa... Peligrosa, né? Tu já conhece, né? Eu conheço bem. Tá, eu já conheço. Foi fisgado, né? Ele tem um ferrão aqui nessa nadadeira e se você não trava essa nadadeira na hora de segurar, você corre o risco de levar uma espetada no braço. Eu, quando era muito inexperiente, acabei acidentando uma vez. Não foi nada demais, mas a gente tem que tomar esses cuidados na pescaria pra não terminar mal, né, Javier? Outra coisa, pessoal. Pensa o tamanho desse que é pequeno. Ele chega a 50, 60, até 80 quilos um peixe desse. Quanto ano ele demora em crescer, né? Aí foi. Mira. Pro fundo foi, né? Que é a casa dele, né? Direto pro fundo que pra casa dele. É, o pintado, esses bagres, né? Como pintado, cacharro, enfim, eles gostam de... Direto lá no fundo. Estão comendo lambari, eles estão subindo, os lambari estão subindo o rio. Esse tá se alimentando e, bom, aqui estamos nós pra tentar pegar ele, tá? Muito bem, parabéns! Obrigado, tá? Vamos pegar um, tá? Tô, dourado! Tô, dourado! Tô, dourado! Tô, dourado, dourado! Tô, douradito! Tô, douradito! Tô, dourado! Coisa linda! Coisa linda, né? Ele já logo se apresenta, né? Tô, dourado, ele rapidinho já passa a identidade. Dá aquele salto e a gente não tem dúvida que é ele. Vamos apresentar o acróbata do rio! Exato! Lindo, lindo! Oh, que coisa linda! Opa! Nossa, mas não sossega, né? Nossa entrega fácil de jeito nenhum! Toma, Marcelo! Olha esse color, Marcelo! Dourado! Que brilho, né? Que brilho! Coisa linda! E que energia tem esse peixe? Um peixe desenvolvido pela natureza para caçar, para comer outros peixes e brigar no fundo da água. Lindíssimo! Vamos soltar aqui, ele já está dando para ver aí. Ele está bem ativo. Vou colocar ele na água e deixar esse manitão voltar. Lá para o fundo. Voltar para o jantar dele. Foi! Muito bom! Ei, Marcelo! Excelente! Excelente! Muito obrigado! Ótimo! A andorinha serradora acompanha tudo de camarote, enquanto os bandos de tachãs fazem revoada na várzea. São aves que também habitam o Brasil. Para elas, assim como dourados, pintados e corimbatás, a América do Sul não tem fronteiras. Compartilhamos a natureza e as culturas, belezas e as emoções. Música 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 Música